Contagem regressiva 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4 Bom dia, estamos aqui hoje em nós, o Jornal Cefé Bom dia, estamos aqui hoje em nós, o Jornal Cefé Bom dia, estamos aqui hoje em dia Estou aqui com o Cidadão de Bem, aluno do Cefé Bom dia, estou aqui com o Cidadão de Bem, aluno do Cefé Bom dia, vamos fazer algumas perguntas para ele Já vamos dizer, você gosta do Cefé? Bom, ultimamente eu venho analisando muito... Vai! Vai! O professor para entrar no ISTN tem que ver muito... O Cidadão de Bem, aluno do Cefé O Cidadão de Bem, aluno do Cefé Pois é, o Cefé, eu acho que é uma coisa muito boa em qualquer nossa cidade Porque eu aprendi que há muitas seguintes Como é que o negócio... Você é bom informático? Pois é, informático é uma área que eu gosto muito, é uma área meio entrosada Eu prometo muito, dá muitos frutos futuramente para a gente Ok, então você vai ser um bom 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 Por que o Cidadão de Bem, aluno do Cefé Não, abave isso O Cidadão de Bem, aluno do Cefé Então... O Cidadão comum, você é doce na internet? Pois é, eu acho que é uma coisa muito boa em qualquer nossa cidade Porque já precisa de muitas pessoas... Como é que vai falar igual? E você é bom em formato? Pois é, formato é uma área que eu gosto muito, é uma área muito estrosada, que provece muito, dá muito fruto futuramente para a gente. Ok, então você vai ser um bom... bom... Bom. Ok, vai. Não, apague isso. Ok, vai. Não, apague isso. Obrigado. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri